De fora a fora, entre a região do setor Madre Germana e o setor Garavelo, o que a gente vê é isso aí. O mato está muito alto nas rotatórias, no canteiro central e até nos canteiros das vias laterais. O mato, em alguns locais, tem mais de um metro de altura, o que atrapalha a visibilidade do motorista e também das pessoas que trafegam por essa região. Aqui nesse trecho dá pra gente ver a altura do mato, aqui próximo ao canteiro central. O problema é ainda pior, porque espaços como esse aqui servem como passagem para moradores de um lado para o outro. Agora imagine isso aqui durante a noite, a iluminação, segundo os moradores, vive com problemas. Durante a noite as lâmpadas não acendem, elas não ligam. Isso aqui é um escuridão e muitas pessoas têm que atravessar aqui nessas pinguelas. O grande problema é que o mato acaba tirando a visibilidade. Aqui nessa caixa de passagem de água, olha a altura do mato e logo à frente tem uma rotatória. Quem está vindo aqui, por exemplo, de Aragoiânia em direção à Aparecida, acaba dando de cara com essa rotatória que está tomada pelo mato. Em alguns locais o carro fica até escondido. Cansados de esperar pelo poder público, algumas pessoas estão fazendo a limpeza por conta própria. Esse homem, que é dono de uma ferragista, decidiu pegar a máquina e ele mesmo limpar, pelo menos, a porta do comércio dele. Aqui nesse trecho a gente até vê uma placa de pare, mas o mato já está quase cobrindo a placa. E os veículos trafegam aqui em alta velocidade, olha ali, muitos nem param na rotatória. Isso aqui pode provocar um acidente por causa da falta de visibilidade e do mato alto também. Olha ali, os motoristas já entram, não tem sinalização aqui vertical, não tem faixa de pedestre. Pelo menos aqui nesse trecho e aí o trânsito acaba ficando desse jeito aí. A Eliane mora aqui na região e ela estava dizendo para a gente que a iluminação precária e o matagal vem facilitando a ação de bandidos aqui. Muito roubo, passou das sete horas da noite, é constante. Fica muito escuro aqui. Muito escuro e muito mato, o mato muito alto e ninguém, nem a minha filha até saiu do serviço porque não queria mais, porque tanto roubar a bolsa dela. Então, na verdade, a sua filha parou de trabalhar porque ela já foi roubada muitas vezes. Muitas vezes, meu sobrinho está trabalhando, trabalha no posto de gasolina lá no centro, paga um rapaz, o colega dele, para trazer ele na moto. Então, igual você está aqui no ponto de ônibus, isso aqui durante a noite o perigo aumenta muito? A noite e de dia também. A noite a gente está dentro da casa da gente escutando tiro. O povo vem com a bolsa, além deles roubarem a bolsa e dar tiro nas pessoas ainda. E o mato, então, facilita a ação do bandido? Muito. O mato está muito alto, muito alto. E tem lugar que não dá nem para ver placa nem nada, né? Nada, acidente. Lá chega, depois do shopping, lá eu trabalho para lá do shopping, acidente é constante na G.O., por causa do mato. E durante o dia e durante a noite esse mato, então, é um problema aqui? E muito, realmente. Porque tem lugar que o bandido pode esconder que a pessoa nem vê? Não vê. Esses dias mesmo, eu estava vindo aqui nessa padaria, tinha uma mulher aqui chorando nesse ponto de ônibus dali, ó, que um pivetinho de 14 anos tinha assaltado ela. Naquele ponto ali, ela estava pegando o índice foi para o paraíso. E aqui, dos dois lados, então, é fácil do bandido abordar a pessoa? Qualquer hora, do dia, da noite, muito perigoso. Eu mesma não saio à noite, morro de medo. Bom, esse mato, então, além de aumentar o perigo e facilitar a vida do bandido, tem provocado acidentes também? Sim, provoca, com certeza. Você não vê, né? Quando você vai fazer a rotatória, é muito perigoso. Você estava dizendo que o seu esposo quase que se envolveu no acidente? Sim, quase. Como é que foi? Ele estava fazendo a rotatória e não viu o carro, quase colidiu. Ele teve muita esperteza em frear, porque senão não tinha batido. O Marcelo, que tem comércio bem em frente a essa rotatória, ele estava dizendo para a gente das batidas. O problema maior são os veículos que vêm aqui de Aragoiana, né? Os carros entram aqui e tem os carros que vêm do bairro do outro lado, que o motorista acaba não tendo a visibilidade. Esse mato tem facilitado as batidas aqui? Com certeza, Lóris. O mato alto demais, os carros vêm, não tem como ter visão dos outros carros que estão vindo ali para cá. Geralmente acontece uma batida nesse canto aqui, sempre por causa do mato alto, porque está um descaso isso aqui. Inclusive, desse ponto onde nós estamos aqui, às vezes nem dá para ver o carro que está do outro lado, né? Não tem como ver os carros que estão passando do outro lado da G.O., não tem como ver por aqui. Então, se passar direto aqui, também vai topar nos carros do lado de lá, porque não tem visibilidade para quem está vindo de lá para cá também. Vai passar um carro vermelho lá, André? Olha lá, a gente desse ponto aqui, vê só um pedacinho do carro. Com certeza. E isso aqui está um descaso, porque faz tempo que era para eles terem roçado isso aqui e não vem ninguém. A prefeitura nem de Goiânia, nem de Aparecida, porque está no meio, né? É o governo do estado? É o governo do estado que está no meio. Do lado de cá é Aparecida, do lado de lá é Goiânia. E ninguém está cuidando. E só acidente um em cima do outro aqui. O pessoal estava me contando que a iluminação aqui não é boa, né? A iluminação aqui funciona assim, é tipo 10 dias por mês, aí não sei o que acontece, que acaba ou quebra, não sei o que acontece. Depois, o resto do mês, sem energia aqui na frente, sem luz, aqui fica um breu, né? Principalmente essa área de comércio aqui, a hora que dá 9 horas da noite, não tem nada aceso. A gente é comerciante aqui. Junta escuridão e mato? E marginalidade, está demais. Tudo que o bandido quer, né? Tudo, tudo favorável, né? Um outro grande problema aqui na região é a falta de sinalização. Não tem sinal de pare aqui. Quem tenta atravessar, independente do ponto aqui, encontra dificuldade, né? Você que tem comércio do outro lado, isso aqui é comum, né? É comum, é comum, não é fácil atravessar. Acontecem vários acidentes aqui, por conta da falta de sinalização. É muito complicado atravessar aqui. Vamos tentar atravessar aqui para o outro lado. E olha, o movimento é intenso de veículos. A gente tem que contar com a sorte. Vamos aproveitar agora, aqui atrás desse carro, e se arriscar. É assim que os moradores aqui da região, é assim que eles enfrentam o problema aqui. Além do mato, né? Olha a altura que está o mato aqui também. Tem que passar no meio do mato, né? Tem que passar no meio do mato, tem que correr risco e ainda passar no meio do mato. Vamos atravessar aqui, olha aí. Agora é um outro desafio, é a outra pista que a gente vai ter que encarar aqui, ó. Os veículos normalmente passam em alta velocidade. Olha a moto. Olha a moto, é perigoso aqui, ó. Vamos tentar correr agora. É assim que os moradores aqui têm que fazer, porque não tem sinalização nenhuma aqui na pista, obrigando o motorista a parar, né? Nenhuma sinalização, nada, nada. Agora, ela estava dizendo para a gente que por causa do tanto de acidentes aqui, vocês tiveram que colocar até os protetores ali para o carro não entrar no comércio? Colocamos várias barras de proteção para o carro, quando sair da rotatória em alto movimento, não invadir a loja. O grande problema aqui acontece quando os veículos vêm aqui do lado de Aparecida em direção à Aragoiana. Muitos motoristas não conseguem fazer aqui a rotatória e acabam entrando aqui nos comércios. Olha aqui, isso aqui tudo, segundo os comerciantes aqui, André, a barra de ferro tombada já foi um carro que bateu aqui. Olha aqui, ó. Todas essas barras foram colocadas aqui como forma de proteção. Mesmo assim, vem acontecendo acidentes. Aqui, por exemplo, próximo à farmácia, já tem várias barras também. Olha aqui, ó. São várias barras de ferro com concreto. Aqui, ó. São várias barras de ferro com concreto. Aqui também, olha, chapa de aço bem grossa. Tem mais aqui, ó, de fora a fora, até na muretinha, onde ficam os hidrômetros aqui do outro lado. Olha aí, ó. Eles colocaram essas barras de ferro. Mesmo assim, vem acontecendo acidentes aqui. A gente vai ver um vídeo de um carro que veio em alta velocidade e quase que foi parar aqui dentro da farmácia. Priscila, esse vídeo que a gente vê aí, como é que é? O carro estava vindo do lado de Aparecida e ele entrou onde aqui? Ele estava vindo sentido Aragoiania, né? E não conseguiu contornar rotatório porque estava em alta velocidade e entrou aqui, bateu no trilho. Foi o que salvou a nossa farmácia. Ele bateu o quê? Isso. Bateu no trilho e aí o trilho desviou ele. Ele capotou aqui no estacionamento da farmácia. Se não tivesse a contenção aqui, ele teria entrado dentro da farmácia e teria destruído o nosso negócio. Inclusive, esse poste aqui da rede elétrica, Priscila, você estava me dizendo que ele já foi trocado várias vezes? Já. Já foi arrancado várias vezes porque caminhão... Teve até um caso de uma roda de um caminhão que se soltou e saiu rasgando o plástico aí, então... De vez em quando tem que trocar esse poste, então? De vez em quando tem que trocar porque é o que amortece um pouco dos acidentes que acontecem também. Bom, e já chegando aqui no setor Garavelo, próximo a um shopping, a gente vê que o movimento é intenso. Tem mato tanto no canteiro central, que divide as duas pistas, quanto no canteiro que divide a rodovia com as vias paralelas. E o grande problema... Vamos entrar aqui na pista aqui, por gentileza, para a gente ver que o motorista muitas vezes não tem a visibilidade. Olha aqui, são muitos carros que estão indo aqui. Quando ele vai chegando próximo à rotatória, não dá para ver os carros que estão entrando na rotatória. Olha aí, não dá para a gente ver os carros que estão vindo no outro sentido porque o mato está muito alto. Olha aqui, tem a imprudência também de motoristas e motociclistas, mas olha a altura do mato nessa região aqui. Está muito alto e é justamente isso que os moradores e comerciantes aqui estão cobrando. A roçagem, a limpeza nessa região para evitar os acidentes.